Olá, tudo bem? E vamos viajar mais um pouco? Para perto, para longe? E você está gostando desses comentários? Tirou alguma ideia já para você organizar suas próprias viagens? Esse é um dos objetivos desses comentários curtos pelo mundo. Estados Unidos, Seattle no estado de Washington. Ele fica no lado do Oceano Pacífico. É uma das cidades que mais crescem nos Estados Unidos. Em 1962, houve ali a Feira Mundial e ela ficou conhecida porque lançou o futuro no mundo. Maneira de dizer, sempre estamos lançando o futuro, mas lá em 1962 foi feita a primeira ligação de um celular. Foram lançados equipamentos eletrônicos que hoje estão nos nossos bolsos. O primeiro celular foi testado justamente nos lugares onde hoje é o maior parque onde está o cartão postal de Seattle, que é a agulha, um edifício em forma de agulha. Então, você estando lá em cima, se enxerga tudo. A cidade foi lá no fim da tarde, vi a cidade ainda de dia e depois à noite. Acompanhe pelas fotos. Existe ali na praça o maior chafariz do mundo. O calor ali no verão é muito intenso, como o nosso aqui. Então, construíram um chafariz, vila em funcionamento. As pessoas vão lá para se refrescar. Mas enorme, maior. Assim como também neste estado, na cidade de Everett, existe a maior fábrica do mundo, o maior prédio do mundo que fabrica os aviões Boeing. Um outro comentário, vou analisar isto. Bill Gates, da Microsoft, que de uma outra forma todos nós conhecemos, nasceu ali e a fundação Bill e Melinda Gates, uma fundação que então ajuda organizações em termos de procura de solução de doenças e na agricultura no mundo todo, a série ali foi visitar. Um enorme prédio com todas as informações que se precisa a respeito do que eles fazem. São ideias grandes que uma pessoa e uma organização está levando adiante. Fiz um passeio com um carro anfíbio, fez uma volta, um tour pela cidade, depois ele entra no enorme lago na cidade. Então, olha, também consegue andar na água e ali se enxerga os aviões, hidroaviões levantando voo e pousando. É uma paisagem totalmente diferente. Seafel, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque viajar é preciso, faz bem para a saúde e expande os nossos horizontes. Encontro você aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, num próximo comentário. Até lá! Tchau!